Olha só, o cara tem coragem de falar que o serviço dele é de qualidade, olha só Paguei para ele instalar o ar-condicionado, paguei para ele pelo transformador Que ele me vendeu, paguei quase R$ 5,00 nesse transformador Ele instalou igual o rabo dele, entendeu? Olha só, caiu da parede, queimou Esse transformador ficava ligado 24 horas, até quando o ar estava desligado, esse transformador estava ligado, entendeu? Olha só, pessoal, onde o transformador estava pregado, estava pregado ali em cima O que aconteceu? O transformador derreteu e caiu Diz ele que tinha colocado bem, olha só O seu caído, ele não colocou nenhuma opção para eu poder desligar o transformador Olha os fios aqui, queimados Queimado o fio, imagina se eu tivesse pegado fogo na minha casa Aí ele fala que o serviço dele é de qualidade Meu filho do céu, se o seu serviço é de qualidade Pelo amor de Deus, seu mundo está acabado, entendeu? Graças a Deus que não pegou fogo na minha casa Olha só, ele só instalou o disjuntor aqui, olha só para desligar a chave Mas o disjuntor para desligar o transformador, ele não instalou, entendeu? Eu não tinha nem como desligar a energia, estava instalado lá em cima, olha Estava direitão, estava o aparelho ligado direitão, entendeu? Visto o cara, é uma porcaria Não recomendo para ninguém, Deus me livre Não recomendo para ninguém, Deus me livre Visto o figura Vamos lá, deixa eu Lego Es finns aqui, ou é um circuito de um circuito Você vai desligar o desenho